Bom dia pra todo mundo que tá chegando aí, mais um dia pra nós poder fazer melhor do que ontem, né, mano? Vamos ver se eu vou conseguir. Ó o cara já me farpando aqui, velho. Ele sabe como é que é o Shane, né, mano? Vou mandar só o joinha aqui. Acho que ele ia pedir jungle, né? Puta merda. Salve quem descobri meu mono por causa de tu. Só a mamada monstra? É Fiddle, né? Spama esse boneco aí, o máximo que você conseguir, velho. Marquei qual o nome do gatinho preto de ontem. É dois, tem dois gatinhos pretos. É o Faísco Fumaça. Saiu esse nome deles aí. Por que tu usa botinha em vez de cronômetro? Porque, tipo, eu vou pegar o cronômetro cedo e ele vai ficar meio que vendido no lance, né, mano? Eu faço o abraço do maníaco do segundo item, a isonia de terceiro. Ele fica meio que inútil o cronômetro por muito tempo. Mas a botinha é melhor porque ela dá uma economia top e ela me dá mais speed, né? Essa botinha, ela dá mais 10 de speed. É bom pro Fiddle. Eita, os caras já estão invadindo, né, mano? Vou mandar um sim no wall aqui só pros caras ficarem ligados. Só aquele sim. Você viu que a movimentação deles já ficou como? Mas compra ou não compra, velho? E agora, José? Sai fora mesmo da minha base e da minha jungle aí. Ah, esses caras estão folgados. Eu vou startar no blue, mano. Vou querer dar o primeiro gank bot. Esse jogo eu tenho que snowballar mid bot, hein, velho? Eu tenho o Lucian, eu tenho o Pantel, mano. Eu tenho que jogar com esses caras early game. Não tem como, velho. Quer dizer, flash aí pra eu dar um subzinho? É sério, Over? É sério o flash pra você dar um subzinho? Dá o sub primeiro que eu flasho, vai. Querido, mano, o cara liberou mesmo. Vou ter que flashar. Mas eu só vi a cabeça. Valeu, Over, DriveW pelo tweet pra mimzão aí. Obrigou eu a flashar aqui. Mas obrigado pelo tweet pra mim. Seja bem-vindo, meu querido. Estamos sem flash pra derivar o bot. Mas acho que não tem problema. Aliás, até tem, né? Esse jogo eu peguei as três skills normal porque é um Graves, né, mano? Acho que ele pode me invadir. Graçado que o Graves ganhou mid e ele nem fez o head, mano. Vixe, lá vem essas músicas de fazer neném, né, mano? Você é dinho, né? Pensa que delícia. E aí, acertou, morreu, mano. Será que tem um ar de onde eu tô? Tá o xerinte que tem um ar de onde eu tô, velho. Pô, xerinte que tem um ar de onde eu tô, mano. Ah, mano, não quero ter que dar B, velho. Eu quero matar alguém, velho. Tem que ser dive mid, velho. Perdeu a passiva, graças a Deus. Nossa, o bagulho dela vai me revelar? Ah, mano, que isso, cara? Dá essa colheita, então. Tem que matar esse cara, velho. Só que ele gastou o fur, calma. Vai ser bem difícil matar esse cara, velho. Morreu o Graves estar aqui? Nossa, tomei muito dano, hein, velho. Caraca, velho. Por que eu tomei bastante dano desse cara? E por que o Graves estar em nível 5, mano? Ele farmou tanta wave assim, velho. Calma, mas não ganha isso aí, calma. Aliás, até ganha, mas tem que ser a calma, velho. Dá um dano, dá um dano, dá um dano, dá um dano. Caralho, tô calmo aqui, hein, fi. Calma, que tá perigoso. Tem que arrumar essa wave, você arruma sozinho. Ele não vai arrumar sozinho, né, mano? Deixa eu ajudar ele a arrumar a wave. Olha o jeito que o cara morreu. Pega ele! Ai, se ele não tem flash, nós matava também, mano. Mano, olha o jeito que o cara morreu, que estranho. Eu vou dar um over aqui que eu não recomendo. Já era pra eu estar dando B, mas tá tudo bem, velho. Pensando em dar o além do big over, velho. O big do big over que ainda vem mid e tentar matar essa LeBlanc, velho. Eu acho que não vai ter dano, mas vamos tentar. Ah, mano, olha onde tem um ar de unlucky, hein, mano. O waves deve ter roubado meu botside inteiro, então. Isso que eu tô fazendo é bem errado, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas se eu conseguir cobrar esse Gnar, pelo menos tá bom, velho. Valeu, CezinhaOx009, mano. Obrigadão pelo Twitch Prime aí, Cezinha. Seja muito mais que bem-vindo aí, meu guerreiro. Será que tem dano, família? Eu não sei, né? Vai descobrir agora. Tem pra caralho. Vou ter que puxar o wave? Não. Vou só dar B. E aí, esses caras não vão deixar eu fazer o drag, não? Que história é essa? Que isso? Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Peraí, galera do YouTube. Calma aí que não vai resolver esse problema aqui. Daqui a pouco nós volto a dialogar aí. Nossa, por que que o drag... Ô, drag bugado, vocês viram? A Leblanc tá por aqui, ela pode tentar roubar. Sabia, sabia, eu tinha certeza. Tá, deu tudo certo, show. Consegue sair vivo aí, meu bom homem? Tentando tancar aqui o possível pra tu, velho. Ai, a Nami tá aqui, mano. Vou ter que desviar da bolha. A Nami tá sem mana, nem vi que ela tava sem mana. Pode ser a Nami mesmo, mano. Luta nela, faz alguma coisa, pega ela. Ai, eu também tô sem mana, velho. Puta que marido, peraí. Ó, pegou, hein? Eu vou dar a Fearne em vez de... Facão! Auto-ataque! Ihuuu! Ale! Tem que puxar o Heavy? Tem, então eu acho que eu vou curar a minha mana. Mano, eu tô quase apertando o R pra puxar esse Heavy. Curei minha mana no Rio, vou dar um InstaW aqui, vai. Ai, Pantheonzão. Putz, já foi mais bad. Será que eu ainda roubo a placa dele, mano? Se eu roubar a placa dele aqui, o cara vai te ultar comigo. Só sai. Ai! Olé! Sai fora, menino feio. Ah, passinho na corrente. Vai pegar eu não, filhão. É monofida há quanto tempo? Desde o rework dele, mano. Só que eu já jogava com o Fidon antigo Sup. Só que esse aqui, que eu virei mono depois do rework, 100%. O que eu faço aqui? Será que eu tento matar esse rapaz? Vamos tentar? Vamos descobrir se eu tenho dano pra matar ele? Pra que lado que ele foi, será aí, mano? Será que eu ulto ali? Vamos tentar? Não custa nada tentar, né? Ah, ele cancelou minha mamada, velho. Então por isso eu vou morrer. Tô vivo. Mano, ele cancelou minha mamada. Se eu vier farmar a Django, a Leblanc vai me matar. Eu vou só dar B. Será que vai pressionar a Leblanc aqui? Não, ela voltou a mid. Tá. Mano, o Gnar conseguiu no último instante conseguir trocar o bagulho em mim e eu não consegui dar a mamada, tá ligado? Ele stunou bem na hora que ele destransformou. Eu tinha que ter segurado o W então, né, velho? E eu acho que eu não dei firme ele no R, tá ligado? Tudo isso aí fez eu não matar ele. Build de coletora, você não gostou? Pro Fiddle, mano? Coletora? Uai, mano. O que é coletora? Ah, o noturno, né? Ah, colhedor noturno. Mano, é bom, velho. É um item muito bom. Você vai dar muito dano com ele, muito mais do que o Protobelt. Só que eu gosto da utilidade do Protobelt. É aquilo que eu falo sempre, né, velho? Será que tem dano? Descobri agora. Morri? Descobri agora também. Hum, feels bad. Será que eu tinha que ter flashado o Insta? Ó! O que será que eu podia ter feito diferente? Tentando pensar aqui. Eu podia ter flashado a bolha da Nami, tá ligado? Acho que eu podia ter feito isso e eu não fiz, velho. Eu dou ICA nessa LeBlanc, quer ver? Olha lá. Já usa tudo, o Sainese, tudo com ela invi mesmo. Ela nem entende nada, só morre. Não sei cadê o Graves, mas acho que eu vou fazer esse... Esse Drake mesmo não sabe. Aliás, ele deve estar arauto, né? Pela movimentação da Nami, talvez ele estar arauto, velho. Vamos embora. Muito ruim foco. Não é que o foco do horizonte é ruim, mano. É que eu acho que tem item melhor e mais barato, tá ligado? Tem jogo que de Fiddle você tem que fazer morelo. Tem jogo de Fiddle que você tem que fazer void. Então é situacional. Aí tem item melhor do que o foco, tá ligado? Em várias situações. Ó, tô aqui, tô aqui. Uma risão da massa aqui nos meninos, ó. Esse aqui tá sem flash, que eu tô ligado. Ô, Nami tanque, hein, mano? Calma, eu quero participar da treta, só que eu tô bem low, né, mano? Deixa eu ver se eu curo um pouquinho disso aqui rapidão, mano. Aqui, ó. Só vou curar, agora eu vou pra low. Piu! Nossa, esse auto-ataque foi o true piu, né, véi? Ah, mano. Valeu a pena flashar pra matar esse idiota, véi? Será que valeu a pena esse flash pra matar o Graves? Nós fazer Baron valeu, vai. Ah, não sei não, hein? Tem chance desse Vhagar roubar, hein, mano? Tem, tipo, muita chance desse Vhagar roubar, véi. Vou tentar matar ele assim, ó. Se liga. Ai, calma, calma, calma. Ai! Sai fora. Só sai, só sai. Caralho, foi engraçado ali, né? Mamada fantasma, né, mano? Adoro o Fiddle, mas fica muito papel. Papel, viado. Olha o meu Fiddle aqui. Tô com 2.400 de vida. Eu ouso em dizer que eu tenho mais HP do que... do que o meu Volibir, véi. Será que eu tenho mais HP que o Voli, mano? Vamos ver, hein? Deixa ele nascer pra eu ver. O Voli tem 2.100 de vida, mano. Tem um Volibir com 2.100 de vida, mano. Eu tenho um 2.400. Tudo bem porque o Voli tá fraco, né? O Voli tá nível 12, né? Ainda não tem. Nice. Dá pra pegar esse rapaz? Eu quero colheita só. Volta aqui, volta aqui, peixinho. Esse meu protoblote voltar, eu pego eles, mano. Ai, grosso, né? Podia ter usado as horas? Podia, mas... Grosso, né, mano? Morre aí. Tô afim de dar um penta, hein, mano? Tô sentindo cheirinho de penta. Vou tentar correr atrás dele. Nossa, não conseguiu voltar no bagulho, amigão. Aí, Disney, hein, mano? Eu quero dar penta, mano. N out. Ah, Vigar, lembra do flash que você deu em mim? Então toma esse aí, ó. É, eu lembro. Ah, ele vai me secar. Não! Toca aqui, família! Toca aqui, família! Olha o Betão todo na maldade, hein, mano? Safado. E aí, который me dellere. E aí, o que eu vou? 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 Obrigado.